Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Drive Zone Online, tá mano? Há um pedido aqui de mais um inscrito, o mesmo pedido para trazer o Evo Evoluti aqui, né? O Aston Martin Vulcan versus, peraí que tá dando meio que uma legisada aqui, versus a Bugatti Chiron Tá bom? Bicho Maria, tá dando um legisado aqui, deixa eu fazer um negócio aqui, versus também o Mustang, tá gente? O Mustang tá ali, ó. Olha lá o Mustang, nossa, só a frente do Mustang como é que tá? O bicho não tá feio. E aí Bruno, esse carro tá com a cara de que vai andar muito. Será? Eu acho que vai, hein? Vai andar, né? Será, mano? Olha isso. Tá com cara de monstro, hein? A cobra a ponto de dar o bote. Então, Porsche... Ah, Porsche não, pô. O Vulcan, né? Que é o Aston Martin versus Bugatti e versus também aí o Mustang, beleza? Entra aí, André, preparado também. André, gente, tá com a Bugatti, tá? E o Bruno com a Lamborghini... A... Mustang. Mustang. Falei tanto de Lamborghini hoje que eu tô com o Lamborghini na cabeça. Olha os caras restaurando o motor aí. Bom, tá dando uma... Uma... Lagada muito chata aqui no jogo. Infelizmente, eu acho que vai me prejudicar bastante. Deve ser o servidor, beleza? Mais preparado aí vocês, né? Preparado. Preparado então, vamos lá. 3, 2, 1, já. Mano, sem chance pra... Pra o Evolute, ó. Sem chance pra o Evolute. Mas tá, pá, pá, ali, Mustang e Bugatti, viu? Quem tá na frente dos dois? Ah, Bugatti foi embora. O... O Aster Evolute já limitou, já. 335, né? Não, aqui tá 335. Essa é a Bugatti sumiu. Capreula, Bugatti. Galera, eu... Eu achava... Meu Deus, o Vulcan tá parecendo uma carroça. Passando a vergonha com o Vulcan aqui. O Vulcan pegou 502. Tá com a gota serena, ó. Vamos com o meu troféio batendo biela. Calma aí, gente, que eu chego aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, tem medo. Calma aí, já fui, Ju. Calma aí, eu não sei se o Mustang não dá pra Bugatti, não. Bom, será que... Não, acho que não dá, não. Não dá pra... Pra... O Mustang vencer, não. Acho que não dá, não. Não, ela tem uma arrancada muito forte. Arrancada muito forte. Vamos fazer o seguinte. Como vocês estão em vantagem aí, o meu carro não tá... Bupado. Eu vou largar na frente. É, eu vou largar na frente. Quando eu pedir pra vocês saírem, aí vocês saem. Beleza? Eu vou botar no motor da Bugatti. Vamos fazer o motor da Bugatti. Só o seguinte. É... André, coloca no motor 3 aí. A Bugatti, o motor 3. Só muda o motor. Pera, eu tenho que botar o motor original, não. O motor 3. Não, o terceiro motor, pô. Não bota o motor original, não. O terceiro motor. Não, ela não tem motor do terceiro. Tem, não? Ah, já é um. Já é o último, né? Então bota o motor original e deixa só o upgrade. Do motor. Bom, galera, a gente deixou aí a Bugatti com o motor original, né? Foi só mudar se isso, né, André? André? Só mudou isso. Só mudou isso? Só mudou isso. Ok, a gente vai fazer voltando agora. É... O Aston Voluteo levou o piso do Mustang, isso é nítido. Ficou os dois ali na frente. Mas eu vou sair na frente aqui e vocês dois vão deixar eu ir, né? Claro, né? Quando você sai, aí você sai, beleza? Então, eu vou sair, não vou nem contar, beleza? Vamos lá. É pra ver se eu ganho uma. Quando eu mandar você sair, você sai. Pode vir. Eu acho que vocês são muito na frente. Eu acho que a gente não... Não, não, não. Eu acho que alcança. Eu acho que alcança. Não, eu acho que não. Tá vendo? Meu carro já limitou, pô. Meu carro já limitou, não dá mais não. Limitou? Meu carro limitou já. 337. Pô, o Mustang é a Bugatti. Tão colado, pô. Colado. A Bugatti é muito forte. A Bugatti é muito forte, muito forte. Não, mas acho que não vai alcançar, não. A Bugatti é muito forte, não vai pegar nada. Acho que mesmo assim, ela vai aqui, né? Será que não vai alcançar, velho? Tão 450 aqui. Quem tá na frente dos dois? Vou voar aqui. Nossa, vai passar aqui voado. Que encerramento que vai passar, não acredito. Se bater aqui já era. Vou até ferrar um pouquinho aqui, né? Fazer o seguinte, eu vou passar assim, ó. Vixe, agora eu mostrei. Olha o Mustang vindo com toda molesta. Tá doido. Eita, foi um empate. Foi um empate. Um empate. Caraca. Um empate agora. Galera, eu saí muito na frente, velho. Eu saí muito na frente. Então, descartado aqui o Evolution. Descartado o Evolution, eu vou fazer o seguinte. Eu vou largar o Evolution aqui. Eu vou largar o Evolution. Eu vou largar o Evolution e vou com o... Com o Bruno. Beleza? A corrida vai ser entre... Não, o Evolution não dá pra correr, mano. Não tem o privilégio. Pode ser, né, velho? Que ele seja o carro mais rápido depois que ele for o Pavel. Beleza? Atenção a vocês dois aí. 3... 2... 1... 1... Já. Ah, realmente a Bugatti é muito forte. Muito forte. Lembrando que a gente diminuiu a potência da Bugatti. Que é pra ver se o Mustang batia. Pode ser que sim, viu, velho? Mas também é o Bugatti. É, a Bugatti é muito forte, mano. Mas também é o único carro que a Bugatti... Que o Mustang não tá batendo. O único. Porque o resto... Massacre total. O terceiro bate. Mas também seria demais, né, velho? Imagina aí... O... O... O Mustang ganhando da Bugatti. É, né? Mas seria doideira demais, velho. É o original, gente. Todo original. Todo original, né? Olha, limitei a 452. Não, todo original, pô. Ela bate 300 e pouco. Olha, eu vou pegar, sabe? Todo original, acho que vai pegar, hein? Vai pegar. Se a pista fosse maior... É porque o Mustang tá se desenvolvendo agora, pô. Não acredito. Perdeu! Perdeu! Bugatti perdeu, velho. Bugatti perdeu, perdeu. Bugatti perdeu pro Mustang. Bora, voltando agora. Voltando. Não acredito que o negócio tem sinal, velho. Agora eu vou com o André. Para o carro aí. Eu vou com o André. Olha a frente pro Mustang, parceiro. Você tá doido, homem? Perdeu o caminhão. Vai pra trás, vai pra trás, André. Aí, por mim. Bora, agora eu vou com o André. Porque o cara vai mostrar que se aproximou. Vai, vai pra trás aí. Aí, ok, ok. Ok, vai pra trás um pouquinho. Bruno, ok, atenção. Vai pra frente, Bruno. Vai, show, show. Show, show. 3, 2, 1, já. Nossa, você arregou junto. Muito forte o... Um... A Bugatti. Eu vou pegar de estrada, né? Aí, Bruno, não me fecha, Bruno. Rapaz, vai perder pro... Vai perder pro Mustang. Por favor, Bruno. Mano, que caceta é esse, velho? Eita, ó. Tô tentando não virar no carro, Bruno. Tá racha, Bruno. Que racha, mano. Aí, tudo desculpa, Bruno. Agora sim, o Mustang, ele demora um pouco a se desenvolver. Aí, é quando ele começa a se aproximar da Bugatti. Tá vendo? Ele tá se desenvolvendo agora. Pode ver que ele tá se aproximando. Toda a moleque vai passar. Vai perder. Nossa. Olha isso, velho. Ô, trancou, 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 trancou. 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 Ou foi... Sacaneou, sacaneou o André. Não, eu ia abrir. Não, não sei, Bruno. Não é de gente fechar, não. Não, eu sei. Esse jogo não vai passar. É, o jogo... O jogo deu um bug aí. Oxe. Bom... Eu, mano... Essa corrida... Essa corrida aqui... Essa última ia ser... Como é que se diz? Ia ser Bugatti. Ia ser Bugatti não, pô. Ia ser o... O Mustang, pô. Ia ser o Mustang. Essa última corrida aqui agora. Não entendi. Não, não, tá bom. 11 minutos, 12 minutos de vídeo. Já. Bom, galera, eu vou ficar por aqui, tá? Tamo junto. Meu carro sumiu. Não sei pra onde foi. Olha, tá lá no estacionamento. Lá no estacionamento. Mais um Mustang. Tem viagem. Bom, tamo junto. Falou. E até o próximo vídeo. É, o Mustang continua poderoso, mano. Continua poderoso. E claro, né? Que a gente não ia comparar. Comparamos. É nitidamente que a Bugatti level 50 full. É o carro mais rápido. Porém, é o único carro, mano. Que o Mustang perde. O único. Beleza? Mais motor inferior. Motor original. Mesmo com o pre-grade, a Bugatti perde. Se tirar o motor, deixar o original. Deixar somente com tunagem. O Mustang perde. Pra... O Mustang não. A Bugatti perde pra o Mustang. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Falou. E até o próximo vídeo. Fui.